Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta E eu sanciono a seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte Geral Título 2 Dos Direitos Fundamentais Capítulo 4 Do Direito à Educação Artigo 28 Incumbe ao Poder Público Asegurar Criar Desenvolver Implementar Incentivar Acompanhar E avaliar Dois pontos Inciso 1 Sistema educacional inclusivo Em todos os níveis e modalidades Bem como o aprendizado Ao longo de toda a vida Inciso 2 Aprimoramento Dos sistemas Educacionais Visando A garantir Condições De acesso Permanência Participação E aprendizagem Por meio Da oferta De serviços E de recursos De acessibilidade Que eliminem as barreiras E promovam a inclusão plena Inciso 3 Projeto pedagógico Que institucionalize O atendimento O atendimento Educacional Especializado Assim Como os demais Serviços E adaptações Razoáveis Para atender As características Dos estudantes Estudantes Com deficiência E garantir E garantir O seu pleno acesso De sinais Traço Libras Como primeira língua E na modalidade escrita Da língua portuguesa Como segunda língua Em escolas E classes Bilingües E em escolas Inclusivas Inciso 5 Adoção De medidas Individualizadas E coletivas Em ambientes Que maximizem O desenvolvimento Acadêmico E social Dos estudantes Com deficiência Favorecendo O acesso A permanência A participação E a aprendizagem Em instituições De ensino Inciso 6 Pesquisas Voltadas Para o desenvolvimento De novos Métodos E técnicas Pedagógicas De materiais Didádicos De equipamentos E de recursos De tecnologia Assistiva Inciso 7 Planejamento De estudo De caso De elaboração De plano De atendimento Educacional Especializado De organização De recursos E serviços De acessibilidade E de disponibilização E usabilidade Pedagógica De recursos De tecnologia Assistiva Inciso 8 Participação Dos estudantes Com deficiência E de suas famílias E de suas famílias Nas diversas instâncias De atuação Da comunidade escolar Inciso 9 Adoção De medidas De apoio Que favoreçam O desenvolvimento Dos aspectos Linguísticos Culturais Vocacionais E profissionais Levando-se em conta O talento A criatividade As habilidades E os interesses Do estudante Com deficiência Inciso 10 Adoção De práticas Pedagógicas Inclusivas Pelos programas De formação Inicial E continuada De professores E Oferta De formação Continuada Para o atendimento Educacional Especializado Inciso 11 Formação E disponibilização De professores Para o atendimento Educacional Especializado De tradutores E intérpretes Da língua brasileira De sinais Traço Libras De guias E intérpretes E de profissionais De apoio Inciso 12 Oferta De ensino Da língua brasileira De sinais Traço Libras Do sistema Braille E de uso De recursos De tecnologia Assistiva De forma A ampliar Habilidades Funcionais Dos estudantes Promovendo Sua autonomia E participação E participação Inciso 13 Acesso A educação Superior E a educação Profissional E tecnológica Em igualdade De oportunidades E condições Com as Demais Pessoas Inciso 14 Inclusão Inclusão Em conteúdos Curriculares Em cursos Em cursos De nível Superior E de educação Profissional Técnica E tecnológica De temas Relacionados A Pessoa Com Deficiência Nos respectivos Campos De conhecimento Inciso 15 Acesso Da pessoa Com deficiência Em igualdade De condições A Jogos E A Atividades Recreativas Esportivas E De Lazer No sistema Escolar Inciso 16 Acessibilidade Para todos Os Estudantes Trabalhadores Da educação E demais Integrantes Da comunidade Escolar As edificações Aos ambientes E as atividades Concernentes A todas As modalidades Etapas E níveis De ensino Inciso 17 Oferta De profissionais De apoio Escolar Inciso 18 Articulação Intersetorial Na implementação De políticas Públicas Parágrafo 1º As instituições Privadas De qualquer Nível E modalidade De ensino Aplica-se Obrigatoriamente O disposto Nos Incisos Inciso 1 Inciso 2 Inciso 3 Inciso 5 Inciso 7 Inciso 8 Inciso 9 Inciso 10 Inciso 11 Inciso 12 Inciso 13 Inciso 14 Inciso 15 Inciso 16 Inciso 17 Inciso 18 Inciso Do capute deste artigo Sendo Vedada A cobrança De valores Adicionais De qualquer Natureza Em suas Mensalidades Anuidades E matrículas No cumprimento Dessas Determinações Parágrafo Segundo Na disponibilização De tradutores E intérpretes Da língua brasileira De sinais Traço Libras A que se Refere O inciso 11 Do capute Deste Artigo Deve-se observar O seguinte Dois pontos Inciso 1 Os tradutores E intérpretes Da língua brasileira De sinais Traço Libras Atuantes Na educação Básica Devem No mínimo Possuir Ensino Médio Completo E Certificado De proficiência Na língua brasileira De sinais Traço Libras Entre parênteses Vigência Inciso 2 Os tradutores E intérpretes Da língua brasileira De sinais Traço Libras Quando Direcionados A tarefa De interpretar Nas salas De aula Dos cursos De graduação E pós-graduação Devem Possuir Nível Superior Com habilitação Prioritariamente Em tradução Em tradução E interpretação Em língua brasileira De sinais Traço Libras Entre parênteses Vigência Leitura Da lei Número 13.146 D6 De julho De 2015 Institui A lei Brasileira De inclusão Da pessoa Com deficiência Abre parênteses Estatuto Da pessoa Com deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz Amiga A voz Do cidadão No YouTube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Freneda Medeiro Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Música Música